A eleição de foro estrangeiro nos contratos internacionais não exclui a possibilidade de ajuizamento de ação na justiça brasileira. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça que aceitou o recurso de uma empresa de engenharia brasileira contra a República da Argentina. Quem tem mais informações sobre o caso é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, esse tema já foi discutido pelos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? Uma empresa brasileira assina o contrato com uma empresa de outro país e uma cláusula elege a justiça daquele país para resolver os conflitos contratuais. Mas o que muita gente não sabe é que essa regra não impede de ajuizar o ajuizamento de ações aqui no Brasil. Isso aconteceu porque uma empresa ficou responsável por construir a Embaixada da Argentina e houve problemas contratuais, como a empresa é brasileira, decidiu fazer valor direito aqui no STJ. O ministro Raul Araújo disse que não vê nenhum problema em eleger outro foro de outro país em um contrato, mas que excluir a justiça brasileira é um desrespeito à soberania nacional. O ministro foi seguido pelo voto de outros ministros, uma vez que ele era o ministro relator do caso e a quarta turma decidiu o prosseguimento regular do processo aqui no Brasil. Érica. Obrigada, Márcio.